Música Recomendado pela Organização Mundial da Saúde e ainda obrigatório em alguns espaços, o uso de máscaras tem sido uma medida utilizada para reduzir a transmissão do Covid-19. Dentre os modelos, as máscaras reutilizáveis acabam necessitando de certos cuidados para o seu uso no dia a dia. A máscara deve ser armazenada em um saquinho e evitada ser exposta ao máximo, ao ambiente. Cuidados com manutenção e com a limpeza, cuidados com descarte, né? A máscara tem que ser descartada no lixo do banheiro. E esses cuidados visam sempre a proteção e a redução dos riscos que envolvem o manuseio da máscara, certo? Vale sempre lembrar que a máscara é de uso individual, ela nunca deve ser compartilhada e todas as máscaras devem ser trocadas caso elas estejam sujas ou úmidas ou caso elas tenham passado por algum processo que comprometa a integridade e a estrutura física delas. As máscaras reutilizáveis devem ter três camadas com o objetivo de gerar uma barreira física para gotículas. Além disso, é importante que a população fique atenta na hora de adquiri-las, uma vez que nem todos os critérios de escolha são apropriados. Eu compro a máscara pelo jeito que ela se adequa ao meu cor, ao meu rosto e eu também compro a máscara pela marca dela em si. Basta ser confortável, assim, prefiro a de tecido mesmo. Realmente eu escolho a marca da máscara, a qualidade da máscara, o que as pessoas falam sobre a máscara e eu compro. As orientações de uso são pensadas com o objetivo de reduzir os riscos no cenário de pandemia. Os cuidados precisam ser seguidos para a proteção da saúde populacional. E aí Legenda Adriana Zanotto